Esse vídeo aqui ele tá meio atrasado, mas eu queria muito trazer pra vocês porque é sobre um mod do Ghost Recon Clássico E esse mod ele deixa o jogo totalmente dublado em PT-BR Isso muda totalmente a experiência desse jogo, ok? Esse jogo ele já é incrível, né? Na verdade, eu gosto muito dele, pra mim é um dos melhores da franquia Vamos dar uma conferida Bem-vindos a Tiflis, senhores Espero que tenham conseguido dormir um pouco durante o voo de Bragg, pois temos muito trabalho pela frente A situação é a seguinte Fomos deslocados por solicitação do governo da Geórgia para ajudá-los a enfrentar os rebeldes em sua fronteira com a Rússia Nossa área de operações será a região autônoma da Ossétia do Sul 3.900 quilômetros quadrados de pequenas vilas e áreas desertas de relevo acidentado Os Ossetianos vêm combatendo o exército da Geórgia há anos, mas ultimamente os ataques têm aumentado vertiginosamente Washington acredita que os russos engendraram a escalada atual como desculpa para invadir e anexar a região toda Nosso trabalho é eliminar as bases da revolução antes que ela ocorra Nossa primeira missão é um ataque contra a base rebelde nas montanhas do Cáucaso Um líder rebelde chamado Bakur Papashvili vem atacando comboios militares no rio Terec Vocês devem primeiro eliminar seus postos de guarda e depois atacar o acampamento principal Poderão encontrar Papashvili nas cavernas no topo da montanha onde ele estabeleceu seu centro de comando Capturem-no com vida, se possível, mas lembrem-se de que ele não se entregará enquanto todos os seus guardas não tiverem sido eliminados Ok, Blizz Guerreiros, satisfação enorme ter todos vocês por aqui, eu sou o William Ruff E hoje é dia de falar com vocês aqui sobre esse mod incrível que vocês já deram uma olhada aí na introdução A introdução da missão, né? E muita gente não conhece esse mod, né? Só que ele vale sim muito a pena ser testado, ser jogado, jogo baratíssimo, tá quase de graça Então vale muito a pena dar uma conferida Mas antes, se você é um guerreiro novato por aqui, já peço que se inscreva no canal Importantíssimo isso, já se inscreve aí pra você não perder absolutamente nada Porque esse canal aqui é focado exatamente nesse tipo de conteúdo A gente fala aqui sempre sobre jogos de tiro Então se inscreve aí pra não perder nada, beleza? Isso aqui é uma coisa super interessante, dá uma olhada aqui Que são os Ghosts que a gente tem à disposição A gente pode montar o nosso próprio squad Olha aí, tem vários aqui, cada um tem ali as suas atribuições A gente tem aqui três tipos de squad diferentes O Alpha, o Bravo e o Charlie E aí a gente só vai escolhendo os Ghosts aqui Lembrando que eles vão evoluindo Tem um sistema de progressão, um RPGzinho aqui e tal Que você vai adicionando pontos Conforme você vai finalizando as missões Os Ghosts que finalizam as missões, eles vão ganhando pontos Por acaso morrer em alguma missão, ele não ganha ponto nenhum É super interessante mesmo E aí você pode montar aqui, o fuzileiro A gente tem o suporte aqui, a gente tem os atiradores Tem o demolidor, que são os granadeiros Enfim, é bem interessante mesmo Então senhores, hoje é dia de trazer para vocês aqui Mais uma gameplay em Ghost Recon Dessa vez no Ghost Recon clássico, ok? No Ghost Recon lá de 2001 Primeiro Ghost Recon de todos Beleza, então vamos embora Olha aí, só lembrando que esse jogo aqui Eu já tinha falado no outro vídeo lá Mas só para deixar claro aqui Nesse jogo nós não jogamos com quatro operadores Nós jogamos com seis E a gente pode alternar entre cada um deles O que é, claro, super interessante A gente tem um mapa aqui A gente pode navegar, a gente pode posicionar as equipes A gente pode separar as nossas equipes em até três squads O Alpha, o Bravo e o Charlie Aqui no caso eu só escolhi dois Eu estou indo só com o Alpha e o Bravo Então dois vêm comigo E mais três eu posso posicionar onde eu bem entender Eu já tinha jogado esse jogo há muito tempo atrás Evidentemente Só que há alguns meses atrás Eu descobri esse mod aqui Que deixa o jogo totalmente dublado E isso é muito bom Eu lembro que quando eu joguei ele Eu joguei totalmente em inglês Não entendi nada Depois eu joguei ele com legendas em português Que já deu uma melhorada e tal Depois eu fui aprendendo inglês Mas realmente tem bastante tempo Que eu não jogo, né? Só que dublado, pô É uma vibe completamente diferente, né? Inclusive para que as pessoas possam entender melhor a história e tal E sem falar que essa é, sem dúvida Uma das melhores histórias da franquia Eu já fiz vídeo a respeito desse jogo aqui Então se você não conhece ele, né? Não sabe os detalhes dele Como ele funciona História, jogabilidade e tudo mais Dá uma olhada nesse vídeo aqui Vou deixar no card aqui em cima também Então clica para dar uma olhada lá Eu fiz sobre outros vídeos da franquia também Além dele, né? Do Ghost Recon 2 Eu nem preciso dizer que os gráficos estão bem datados, né? Infelizmente Jogo de 2001 Mas é um jogo impressionante Realmente um jogo muito bom Beleza, a equipe brava já passou Só uma coisinha aqui Removi a arma Que na verdade é a interface do jogo A real, né? É essa aqui que vocês estão vendo Aquela outra com a arma na tela Foi uma gambiarra que eu fiz aqui, ok? Mas se vocês baixarem Não vai ter a arma na tela Infelizmente Como eu disse É um jogo de 2001, né? Então muitas coisas estão bem datadas Olha, tem um inimigo ali na frente Ele está barricado Eu vou acionar aqui o meu atirador Pronto Agora é só esperar ele se posicionar ali Olha lá Show Beleza, então Mesma coisa, né? Vai mudando Olha lá Alertou os caras ali Vamos meter bala neles Na época que eu joguei Eu consegui finalizar ele Na dificuldade Elite Que é a maior Mas mesmo no normal Ele é bem complicado Bem complicado mesmo Aliás, eu acho que esse É o jogo mais difícil De toda a franquia Acho que nenhum Chega nem perto desse aqui Principalmente no Elite É pra passar raiva mesmo Ficar esperto Esses inimigos Eles ficam barricados assim No meio do caminho O esquema é esse É sempre ir trocando Muda a perspectiva Ao longo do tempo A gente vai pegando A manha, né? Nossa Tomou um headshot Eu tô jogando no normal Aqui, eu não tô jogando no Elite Eu coloquei no normal Só pra poder mostrar mesmo A vibe do jogo e tal É incrível É incrível Esse jogo é bem difícil Bem difícil mesmo Só lembrando que Quem tiver interessado Em jogar Ok? Quem tiver interessado Em jogar com esse mod Manda mensagem pra mim Lá no Instagram Ok? Manda mensagem lá Ou enfim Qualquer outra rede social Aí do canal É só mandar E aí eu mando o link Eu não vou deixar o link Aqui embaixo Porque o YouTube É cheio dessas coisas aí De repente Eu deixo o link aqui E os caras Sei lá Diminuem o alcance Do vídeo Vai entender Mas manda mensagem Pra mim lá no Instagram Ou no Twitter Ou enfim Qualquer outro lugar Nossa Cara Os caras não erram Um tiro Beleza Então é isso Essa gameplay aqui Não foi pra mostrar Grandes recursos Foi só pra poder apresentar O mod mesmo Então é basicamente isso Espero que vocês tenham gostado E como eu disse Quem quiser jogar Com esse mod aí É só me chamar Lá no Instagram Beleza? Forte abraço a todos Foco na missão E até a próxima Tchau 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 Obrigado.